Bom dia, sete em ponto, vamos juntos! Minha gente, tenho muito assunto pra compartilhar com vocês nesta manhã de sexta-feira. Mas pra começar, eu vou mostrar pra vocês agora que infelizmente foi enterrado na tarde de ontem o corpo do motociclista envolvido neste acidente. Na verdade aí, na hora dessa colisão, duas pessoas são violentamente atingidas por este veículo. Mas o Kenny, Kenny Soares, de 23 anos, que pilotava a motocicleta, não resistiu aos ferimentos e infelizmente faleceu. Essa imagem que você vê é no bairro do Cristo Redentor, esse acidente foi no fim de semana. Tudo registrado por este circuito de segurança e infelizmente o rapaz de 23 anos não sobreviveu a este acidente. Acompanha comigo a informação na tela. A gente ia tirar dinheiro, a gente vinha tirar dinheiro, a gente ia. Foi na hora que, quando a gente vinha, ela passou de uma vez. A gente cortou luz e buzinou, a gente teve jeito não. Vocês conheciam há muito tempo? Há muito tempo, eu fui criado de Ipirraia, fui criado. Você tem uma dor aqui, na hora do acidente, ainda eu estou assistindo ainda. A família está abalada, estamos abalados, temos esperança, temos esperança. Infelizmente, a gente esperou a melhora dele para o dia dos pais, ele está em casa. O filho dele escreveu uma cartinha dizendo que papai ia voltar para a casinha e entregar a cartinha, mas, infelizmente, o que o meu cunhado deixou, eu vou entrar de óbito para o dia dos pais. Isso que me dói, porque a mãe bateu nele e não prestou socorro, não ajudou, fugiu. A gente só quer justiça, a gente só quer justiça. É mais uma vida que se vai por conta da violência no trânsito, o contexto como um todo. A falta de respeito, sinalização, o excesso de velocidade, até mesmo alguma outra imprudência que pode ser colocada aí nesse caso. Mas, infelizmente, esse não é um caso isolado. E, olha, especificamente nesse cruzamento, no bairro do Cristo, infelizmente, de verdade, porque vira e mexe, vive acontecendo acidente nesse cruzamento, onde o Kenny perdeu a vida, que é lá na rua, no cruzamento, né, da Morisse de Miranda Gusmão com a Olívia de Almeida Guerra, lá no bairro do Cristo Redentor. Para que você possa entender um pouco da dinâmica, né, o vídeo é esclarecedor, mas vamos entender um pouco mais a dinâmica, a fluidez do trânsito nesse cruzamento, onde esse rapaz de 23 anos perdeu a vida e onde tantos outros acidentes acontecem. Infelizmente, a previsão é de que podem acontecer a qualquer momento. Vamos pra lá ao vivo, vem pra cá.